Meu nome é Rodolfo Hilari, eu tenho 72 anos, a essa altura do campeonato. Quer dizer, eu vivia no ônibus, pra cima e pra baixo, não tinha carro. Passava a maior parte do meu tempo preparando aula, quando eu conseguia sentar no ônibus. E era uma vida de calma. Eu posso dizer que foi injustamente, porque agora eu não tenho mais nada há muito tempo com vestibular, mas eu estava nessa banca, e as famosas questões que deram problema, fui eu que derrubo. Mas a verdade é que acho que nunca vão conseguir fazer uma coisa, deixar de fazer com que a posição de professor seja uma posição altamente criatividade.